O Parque do Mirante foi interditado por motivo de deslizamento. Sério isso, Maria? Exato, o Lucas esteve lá. Vamos ver então a reportagem do Lucas e do Tiago, o gigante do Piracicaba agora. Vai lá! Parque do Mirante, um dos principais pontos turísticos aqui de Piracicaba, onde recebe os piracicabanos e os turistas aqui também da região, né? E a gente veio falar pra vocês sobre um acontecimento que teve aqui no Parque do Mirante. Vocês podem ver ali que parte do parque está interditado, tá? Vocês podem ver que tem a placa ali, tem um alambrado ali também, né? E o que aconteceu? Teve um deslizamento de terra aqui no Parque do Mirante. A Prefeitura veio até o local, a Defesa Civil veio e isolou o local, como vocês podem ver, né? Isso aconteceu dia 5, na sexta-feira. E hoje, dia 10, a CEMOB, a Secretaria de Obras aqui de Piracicaba, veio até o local pra poder começar a resolver esse problema, né? Desse outro lado aqui, vocês podem ver que a Secretaria de Obras, pra poder resolver esse problema, eles interromperam o fluxo de água que tem aqui no Parque do Mirante. Pra quem não sabe, esse fluxo de água aqui, pessoal, que passa por aqui, é o que forma o famoso véu da noiva, lá embaixo na Rua do Porto. Então, pro pessoal de Piracicaba e turistas que vier aqui pra Piracicaba, a gente sabe que tem um final de semana aí prolongado, né? Com o feriado agora na segunda-feira. Então, quem vier pra Piracicaba e não vê o véu da noiva, foi por causa disso, tá, gente? O pessoal interrompeu o fluxo, o pessoal da Secretaria de Obras, a CEMOB aqui de Piracicaba, pra poder resolver esse problema aqui do deslizamento que teve no Parque do Mirante. A gente pode ver aqui, mais pra frente, que a gente ainda pode ver um ponto de infiltração. A Secretaria de Obras, a Prefeitura, nos informou que a causa desse deslizamento foi por causa dessa infiltração de água. A gente pode ver que ainda tem água no local, tá? Fora a água do local, não é só esse ponto. A gente andou aqui, eu e o Thiago, a gente andou aqui pelo Parque do Mirante, e a gente vê muitos outros pontos, né, de infiltração que tem aqui. A gente também vê muitas rachaduras, a gente pode ver por aqui, ó, que aqui a gente pode ver também, Thiago, que tá solto, temos raiz de árvore aqui. Então, a gente, a extensão aqui do parque, tem muitas rachaduras no chão. Tem uns lugares que já foi recapiado, que já foi consertado, né, mas ainda existem muitos pontos de infiltração e de rachadura aqui. O pessoal da Defesa Civil e da Prefeitura vai fazer uma varredura geral no parque, pra ver se tem outros pontos que possam ocorrer também esse deslizamento, né, pra eles poderem resolver o quanto antes, pra segurança do público, de todos os turistas que vêm visitar aqui Piracicaba. A gente vai acompanhar todo esse serviço deles, e a gente vai alertando a população e vamos passar informações também. Agora, a gente tá bem do lado aqui do rio Piracicaba, e agora a gente vai lá pro outro ponto. Lá do outro lado do rio, onde fica o Museu da Água, vamos mostrar melhor pra vocês aonde que é esse ponto de deslizamento pra vocês verem. Parabéns, parabéns ao Tiago Lucas pela reportagem, excelente reportagem. Então tá aí a explicação, olha como é que ficou, imagens do Tiago, rapaz. Tiago trabalhou com uma grua aí, foi buscar a imagem lá embaixo, né, um desabamento aí dessa... e tá seco, secou. Agora a prefeitura, segundo consta, que o Lucas falou, a prefeitura vai aproveitar pra fazer a limpeza, arrancar tudo que tá ali, obstruindo a passagem da água, fazer a limpeza, e depois volta a ter o véu da noiva novamente. Dizem que enquanto o véu da noiva não voltar, não pode ninguém casar. Que isso, Ana! Olha, comemorou! Eu sabia... é mentira isso que eu tava falando, só pra ver ela comemorando. Isso é muito cara de pau! Eu dei essa notícia, ela fez assim, uhul, uhul! Eu não me manifestei, tô quieto. Fez assim, vou contar tudo pra Limeira, amanhã eu tô lá. Ela fez assim, uhul, não vai ter casamento! Cara de pau! Ela fez assim, uhul, não vai ter casamento! 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 Ela fez assim, uhul, não vai ter casamento!